Fala galera, bacana, tudo na paz? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre Illustrator e hoje uma ferramenta muito legal que é a ferramenta de preenchimento de malha para você fazer uma maçã como essa e ter um preenchimento como esse não basta apenas você aplicar um preenchimento gradiente, um preenchimento elíptico você precisa de um preenchimento de malha então vamos ver como funciona isso daqui então com o Shift Alt pressionado eu estarei aumentando aqui a minha maçã mantendo a proporção vou trazê-la aqui para o canto e eu vou pegar aqui na caixa de transformação eu vou pegar este valor aqui do lado direito então copio ele e dou um Ctrl K colando ele nesta caixa aqui em cima beleza, dou um OK e olha só o que nós vamos fazer aqui nós vamos agora bloquear a nossa maçã então eu vou dar um Ctrl 2 bloqueada nossa maçã bloqueada eu tenho aqui no canto o meu painel de cor claro, posso colocar outro painel aqui como de propriedades mas eu acho que não vai ser necessário deixa ali o de cor já está legal e aí nós vamos fazer o seguinte nós vamos primeiro desenhar o corpo da maçã nós vamos fazer toda a parte da maçã somente o corpo da maçã e este caule aqui, esse pauzinho aqui então nós vamos estar desenhando esta parte aqui vamos nessa eu vou pegar aqui a ferramenta caneta e eu vou fazer lentamente um contorno ao redor de toda a minha maçã com toda a tranquilidade do mundo não temos pressa vamos lá vou até mudar aqui a espessura do contorno ó, a espessura não vou mudar a cor para a gente visualizar melhor então eu vou colocar essa cor e aí eu vou começar a redesenhar a minha maçã vamos nessa legal então procure fazer bem certinho aí ó, principalmente a base aqui tenta fazer o mais próximo possível para você ter um efeito legal tá? então eu vou puxar aqui e aqui em cima também ó, puxando aqui nós vamos fazer exatamente isso fechando legal já temos aqui o corpo da nossa maçã podemos inverter o preenchimento e mandar para o lado ó inverte o preenchimento e manda para o lado beleza mandei para o lado o que nós vamos fazer agora? eu vou colocar um preenchimento de cor sólida aqui só para não ficar tão feio não ficar tão distante ali da nossa maçã mas eu vou começar aqui dessa forma aqui nós temos o preenchimento gradiente né? que você tem a tecla G e abaixo você tem o preenchimento de malha que é a tecla U clicando aqui logo você tem esses pontos e você pode gerar novas linhas a partir daqui por exemplo tá vendo onde nós temos esse brilho? eu posso clicar gerando uma linha e um ponto e aqui eu posso especificar a cor que eu quero utilizando o conta gotas clicando aqui no conta gotas eu simplesmente adiciono a cor que eu quero ali buscando aqui a ferramenta de seleção direta eu posso selecionar também pontos e especificar a cor com o conta gotas bom eu quero essa cor sendo aplicada neste canto selecionando eu vou fazer a mesma coisa eu posso agora fazer o seguinte vou pegar novamente a ferramenta de malha e vou criar uma outra linha em cima dessa nossa linha aqui depois eu vou fazer um vídeo especificando melhor aqui esses preenchimentos onde você vai colocar esses pontos mas aqui eu estou apresentando pra você mais ou menos a ferramenta bom com a ferramenta de seleção direta você consegue movimentar o ponto consegue perceber que aqui eu movimento o ponto eu tenho duas linhas dois pontos aqui então eu posso movimentar eles não era pra criar necessariamente duas linhas então eu vou voltar observar se realmente temos duas linhas aqui e vou criar uma linha só em cima dessa beleza vamos lá pegando esse ponto eu vou levar pra cá e vou deixar ele mais ou menos aqui vamos curvando aqui esses nós essas âncoras servem pra você movimentar a sua linha direcionando a cor certinho então vamos lá vou selecionar esse ponto e vou pegar o conta gotas e dizer olha aqui eu quero essa cor e ele vai aplicar pra mim essa cor aqui eu tenho a ferramenta de laço onde eu faço seleções específicas por exemplo eu posso pegar toda a minha lateral e dizer olha nesses pontos aqui da lateral eu quero uma cor específica que seria essa cor e aí eu coloco essa cor bem nessa posição ok já estamos começando a dar vida aqui ao nosso projeto aqui no centro como cor base eu posso até mesmo criar uma nova linha aqui só que eu tenho que tentar entender que quanto mais linhas eu gero em meu documento mais difícil vai ficar de trabalhar então eu preciso tentar economizar nas linhas venho aqui e posso copiar e colar essa cor aqui vou gerar mais uma linha aqui embaixo que seria a cor de base então eu venho aqui na linha e pronto coloco aqui e adiciono a cor de base que é essa está vendo que a maçã vai começando a ganhar vida agora como é que a gente faz essa parte aqui de cima essa com a sombra como que nós podemos fazer ela bem simples cara parece difícil mas é bem simples você vai selecionar primeiramente você vai criar essa linha aqui então você já tem que tentar imaginar a criação dessa linha aqui criou beleza nós vamos colocar aqui agora você pode criar até um pouco mais acima tá ó volta cria um pouco mais acima beleza beleza com o nó selecionado você vai colocar essa cor clara aqui ó isso aí lá colocamos abaixo você vai criar outra por quê? porque ficou muito difuso aqui então você vai criar uma outra abaixo isso e vai adicionar essa cor mais escura tá vendo? ó aqui também neste ponto você vai colocar uma cor mais escura então eu vou selecionar este ponto e vou adicionar essa cor aqui porque ele faz meio que um caminho aqui né isso aí esse ponto aqui ó esse ponto e esse ponto você pode experimentar colocar essa cor pra ver se fica legal mais próximo aqui ó isso ó tá vendo? aí nós vamos clareando e colocando a cor ali mais próxima vamos formulando todo o desenho aqui bom na luz você vai jogar uma outra em cima então você vai jogar uma outra linha aqui em cima também pra achatar aparentemente você não tá conseguindo perceber muita coisa vou pegar aqui o conta gotas e aplicar lá essa cor então aparentemente você não tá conseguindo perceber nada mas é através dos pontos que você vai curvando é que vai saindo o formato aqui da dessa curva né então ó eu vou puxar mais pra baixo porque ali nós temos realmente essa ondinha vou aqui ó jogar pra cima jogando contraste tá vendo? então vou jogando esse contraste ó pressionando né vamos lá pressionando aqui ok pego esse ponto jogo aqui assim ó e aí eu vou formando lá essa parte vamos levar isso aqui bem pra cima isso aqui também e isso aqui ó também ó ó essa parte nós não vamos levar não porque é mais abertinho por enquanto tá vendo? então vamos levar mais esse aqui pra cima beleza ó começamos a fazer vamos vir aqui jogando pra cima esse aqui eu vou levar um pouquinho mais ó isso aqui ó eu vou trabalhando melhor porque eu acho que precisa ser mais achatadinho vou trazer mais pro meio mais achatadinho ó vamos lá levo isso que é a difusão com esse ponto eu vou controlando as linhas ó isso aqui é a linha de difusão tá? ó essa linha é a linha de difusão então eu vou controlando aqui beleza vamos juntando mais aqui ó esses pontos mas mantendo a difusão pra dar uma ideia bem legal ali nós estamos gerando muita profundidade e nós não temos essa profundidade toda aqui então logo eu vou tirando mais essa profundidade jogando os pontos específicos pra cima ó ó quando eu falo profundidade é a distância daqui e aqui tá? você também pode fazer o seguinte com o ctrl r você consegue ativar a régua e puxar uma guia pra cá e daí você sabe exatamente onde esse ponto tem que bater ó ó então vamos colocando ele aqui isso e aí nós vamos fechando aqui fazendo exatamente como está lá na mesma posição aqui você tem mais pontos e pode gerar novos pontos pra trazer mais luzes pra esse cantinho aqui eu não costumo fazer isso não eu costumo pegar aqui ó esses cantos aqui ó e adicionar por exemplo um nó aqui então eu venho aqui pego o preenchimento de malha e coloco um nó mais ou menos deixa eu ver que aqui nós temos duas linhas aqui não vai dar isso eu coloco um nó semelhante a esse ali e vou trabalhando essa iluminação ali no canto ó ou pego essa guia aqui ó com a ferramenta de seleção direta e vou jogando a difusão né deixa eu pegar aqui e vou jogando esse ponto pra cá abrindo ó trazendo mais a luz tá vendo e aí vou abrindo a difusão dos outros pontos que é isso aqui ó isso é a difusão tá vendo ó se você trabalha bem essa difusão você tem a abertura deixa eu pegar aqui esse ponto você tem a abertura de luz ó então você consegue trazer essa abertura de luz pra cá ó veja observando e aqui a mesma coisa ó você pode trabalhando a abertura tá vendo ó ó ó ó vamos jogar aqui isso marcando o ponto fazendo as aberturas aqui também ó tem uma difusão posso abrir ela um pouco mais e aí eu vou formando exatamente como é lá em cima aqui embaixo nós temos mais pontos ó nós temos aquele ponto ali que é de luz clara e aqui embaixo nós temos um ponto também mais escuro que no caso é esse aqui que nós podemos escurecer um pouquinho mais então eu pego a conta gotas venho bem próximo e coloco ó ele mais escuro e aí eu vou conseguindo ter mais ou menos essas formas aqui da da curvatura vou levar isso aqui um pouquinho mais pra cima isso aqui também um pouquinho mais beleza ó isso aí já tá bem próximo ao nosso modelo aqui nos cantos aqui se você pegar a seleção de laço você pode marcar aqui essa seleção das curvas vou marcar mais ou menos até aqui isso e daí você adiciona uma cor mais escura você pega uma cor mais escura aqui e adiciona pra maçã ficar mais próxima temos umas curvas aqui também que eu não achei legal todas elas aqui dá pra você movimentar essa daqui eu não tô achando bem legal não então eu posso curvando e suavizando ali essas bordas beleza se você fizer a sua curva bem certinho vai ficar muito legal então você vai trabalhando aí essas curvas bem direitinho porque vai ficar muito bacana se tiver tudo redondinho depois você pode jogar uma textura com uma manchinha branca assim na sua maçã não tem problema vamos agora fazer o seguinte aqui embaixo nós vamos colocar essa sombra tá então nós vamos criar essa sombra pra isso nós vamos criar uma nova camada aqui e eu vou trazer essa camada aqui pra baixo vamos desenhar essa sombra aqui com a caneta isso e vamos pegar o conta gotas e vamos pegar essa cor aqui isso vou agora mandar isso aqui pra lá veja e eu vou desfocar vou vir em efeito desfoque desfoque delciano visualizar e aí eu jogo o desfoque dou um ok pronto joguei o desfoque essa outra parte aqui da elipse nós vamos fazer uma elipse né ó fazer uma elipse aqui vamos colocar ela nessa posição aqui mais ou menos isso vou abrir um pouquinho isso acho que tá legal daí eu vou colocar um cinza aqui eu vou clicar aqui duas vezes e colocar um cinza vamos colocar mais ou menos isso e eu vou trazer pro lado ali pronto vamos pegar aqui a camada abrindo a camada a elipse tá aqui embaixo nós vamos mandar ela pra baixo da sombra beleza e agora nós vamos fazer aqui a transparência como que é feito a transparência aqui dentro do illustrator você precisa criar uma camada em degradê pra aplicar a transparência então é bem mais confuso do que no coreo por exemplo que você pega a ferramenta transparência e puxa aqui e já faz a transparência aqui é diferente você vai selecionar aqui a elipse e vai fazer um quadrado em cima dessa elipse que cubra a elipse tá então pronto você vai pegar a ferramenta aqui de ferramenta degradê ou você pode clicar aqui embaixo também que dá o degradê daí você muda tem as opções aqui você coloca aqui o degradê daí você pode alterar as cores por exemplo vamos colocar aqui nessa cor um um preto né vamos colocar uma cor escura aqui um preto tá colocar o preto tem que ser o preto e o branco pra você fazer essa transição aqui ó você vai você pode pegar a a ferramenta de degradê e editar você pode puxar pra onde você quer certo vou falar também sobre a ferramenta degradê separadamente aqui nós vamos só visualizando mais ou menos aqui como é feito essa funçãozinha que é um pouco mais complexa do que as aulas que eu já tenho passado e depois nós vamos ver específico sobre ela pronto depois de você ter feito isso você vai abrir aqui e vai selecionar os dois ó a camada de degradê e a camada camada da sombra não camada de degradê e a camada da elipse selecionou os dois você abre aqui a esse painelzinho de transparência que fica em janela aqui embaixo transparência e daí você vai fazer o que criar uma máscara pronto aplicou a transparência se você quiser agora editar a a parte de degradê você clica aqui e aí você consegue aqui ajustar certo na elipse aqui vamos voltar aqui na elipse na elipse você pode jogar um desfoque então você vem em efeito vem aqui em efeito aqui ó você tem você tem aqui desfoque desfoque gaussiano e você pode jogar um desfoque também na sombra para ficar mais real e aqui em cima nessa partezinha pequenininha que é essa que está aqui que nós vamos mandar para cima você vai jogar ela ali em cima para dar esse efeito aqui claro depois eu vou ensinar a você como você pode trabalhar melhor aqui no caso é essa essa transparência tá bom vou fazer uma aula exclusiva falando de transparência para você compreender melhor como é a aplicação como como foi feito aqui essa aplicação tá bom para você conseguir assimilar porque é um pouco complicado quando você está iniciando entender que você já está acostumado a ver a transparência de uma forma entender que a transparência ela pode ser aplicada de outras maneiras dentro aqui do programa então é bem diferente mesmo e eu entendo você tá aqui ó voltando para a maçã no caso você não está vendo a camada porque você precisa ver em transparência e desmarcar dessa opção para essa aí você consegue ver as camadas aí o que você vai fazer seleciona a maçã novamente e pega aqui o preenchimento de malha ó aí aqui ó você tem mais pontos nesse caso aqui você vai gerar uma linha aqui e você vai pegar a ferramenta de laço de seleção e vai selecionar esses três pontos aqui e vai colocar essa cor mais próxima olha aí você tem ainda um aperfeiçoamento aqui no seu preenchimento no caso seria isso aqui vamos desenhar aqui só essa parte aqui ó vou desenhar essa parte você pode fazer isso aqui até no lápis né nós já vimos como é que desenha no lápis então você vai clicar isso clica faz o desenho aqui não vamos fazer nem nem tão perfeito assim não ó vamos pegar aqui a ferramenta de seleção direta dá só uma ajustada nessa ponta e uma ajustada nessas aqui isso aí eu acho que tá bom vamos selecionar aqui e mandar pro lado vamos colocar aqui com a conta gotas essa cor e aí nós podemos ajustar ela bem na linha aqui embaixo tem que ficar certinho na linha pra ficar legal né pra não ficar pra não ficar feio então seleciona o nó entenda aqui como é que trabalhou esse nó e ajusta ele aqui certinho nessa linha aqui pra ficar como se tivesse entrando ali mesmo então você tem que ser caprichoso nessas questões tá porque porque quando você olhar você tem a impressão de que tá saindo de dentro da maçã bom essa aula é um princípio básico só pra você ter uma noção do preenchimento de malha superficialmente claro nós vamos fazer outras aulas também falando mais sobre o preenchimento de malha como funciona nós estamos apenas começando com os vídeos de ilustrator aqui no canal por isso eu peço pra que se você estiver gostando do vídeo você deixar aí nos comentários pra que nós possamos continuar com os vídeos e a cada vez mais trazendo mais novidades aqui pra vocês tá bom porque essa ideia trazer coisas novas pra vocês pra que vocês possam crescer completos aprendendo ilustrator aprendendo coreodraw affinity design photoshop né tantos outros aí programas que nós temos dentro da edição de design até mesmo programa de vídeos mas pra isso eu preciso da colaboração de vocês preciso sentir que vocês estão curtindo os vídeos então compartilhe o máximo que você puder os vídeos pra que nós possamos alcançar um público legal de ilustrator e aí sim começar a trazer mais e mais vídeos aqui pra vocês tá bom fico fico ansioso aguardando aí a resposta de vocês nos comentários nos likes e não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito no mais é isso nos vemos no próximo vídeo fui tchau 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 tchau